Aula 5 de Materiais Inteligentes Hoje vamos falar sobre filmes espessos O filme espesso é um método utilizado para a fabricação de circuitos integrados É o geralmente utilizado baseado na técnica do six screen Que é basicamente a colocação de diversas camadas de material sobre um substrato Que pode ser de cerâmica ou silício E com isso você pode produzir grande quantidade de componentes eletrônicos Em cima de uma placa relativamente bem pequena que compõe os microchips Esse processo do filme espesso começa a fabricação de uma fita de material Que tem as propriedades que a gente deseja para a fabricação dos componentes Em geral os componentes fabricados com essa tecnologia não são componentes muito finos São componentes na placa relativamente mais grosseiros Às vezes o próprio substrato de algumas placas O revestimento que protege os componentes fabricados com outra tecnologia Ou então componentes com baixo nível de complexidade Como capacitores, resistores e outras coisas Às vezes o filme grosso é utilizado como substrato para você fabricar um filme fino em cima Às vezes também alguns dispositivos dielétricos e outras coisas mais Os filmes grossos basicamente começam com a fabricação de uma fita Essa fita é composta de materiais que podem ser orgânicos e inorgânicos Metálicos às vezes Eles tem que ser fabricados de filme bem fino, de um pó bem fino E esse filme é fabricado da seguinte maneira Primeiro você utiliza os componentes que você vai utilizar para o seu filme Pós de silicatos, silícios, pós metálicos, componentes orgânicos Que você deseja que deem as características do material que você queira A condutividade elétrica, a capacidade dielétrica ou então semicondutores Você mistura nele um solvente Esse solvente é misturado com o pó que você deseja até ficar bem fino É feito as combinações dos elementos a mais que você precisa adicionar E vai para um processo de homogeneização Às vezes pode ser por agitação mecânica ou ultrassom Esse material é bombeado por uma máquina E essa máquina deposita sobre uma esteira, uma fita, o material Esse filme aqui, ele é bem liso, bem plano e ele vai correndo Sobre ele, através de uma placa de guia, que a gente vai ver lá mais tarde Ele vai depositando o material aqui de maneira bem homogênea Formando uma camada homogênea Essa camada é seca, seja por ultravioleta, micro-onda ou calor, radiação E a fita seca sai Aqui nesse momento, a fita com o material que você precisou enrolado em uma direção Ela descola dessa fita guia e essa fita guia é guardada Então aqui tem uma separação entre o material que você depositou e a fita guia Essa fita aqui simplesmente carrega o filme para dar ele a forma que deseja Ela não fica no final, ela separa E esse material aqui vai sendo guardado Essa fita é bastante frágil, às vezes ela tem espessura da ordem de milímetros ou décimos de milímetros Depois dessa fita, ela é utilizada para formar ou a base, essa base aqui do caso elétrico Em alguns casos, através de um processo de fotoelétrico, fotoquímico Feito essas estruturas aqui, essa camada de silício ou do outro material recebe o filme grosso por cima Esse filme recebe por sobre dele o material fotossensível Esse material é fotografado através de um processo de imagem, de projeção de imagens E o material fotossensível é sensibilizado Através de um banho químico, você retira a parte que não foi sensibilizada E você tem um desenho do circuito que você quer Aí você aplica um agente químico que destrói e corrói o material que foi desprotegido E você então tem essas placas desenhadas sobre o seu substrato Depois é feita uma nova limpeza, retira a camada e você tem isso daqui Guarda isso daqui e repete o processo com outros materiais Você torna a revestir todas as superfícies com o material fotossensível Aplica novos materiais, aplica novo processo E vai etapa por etapa fabricando esses circuitos camada por camada E você obtém um microchip Aqui também é o mesmo processo, só que aqui o filme espesso é utilizado Como revestimento de proteção por circuito, tá? Então tem vários processos de fabricação O processo todo é bem complexo e envolve várias etapas De você estar aplicando camadas de material uma sobre a outra E através de um processo de fotolítico Você vai retirando e pondo com a material e desenhando os circuitos que você deseja Essa fita aqui, que é chamada a lâmina guia A gente utiliza também, que é chamada a lâmina raspadora, né? Essa daqui, também pode ser seguida da seguinte maneira Imagina que você coloca o material, vou fazer dessa figura Aqui você tem o substrato, aqui no caso é óxido de alumínio, tá? Mas poderia ser silício, ou cerâmico, algum outro material, até outra lâmina grosso Você através de um processo eletroquímico, fotoeletroquímico Você deposita as camadas de metal, aqui no caso é ouro, mas por isso é cobre Condutor, e você obtém então um desenho de circuito mais ou menos parecido com o que seria isso daqui Opa! Isso daqui Sobre ele você coloca uma máscara Através de uma lâmina você deposita o material sobre essa lâmina aqui roxa Corre pra cá e deposita o material E fica assim Aí você aquece e... Ou você solidifica o material que você queria fabricar E então você remove a máscara E você tem aqui uma camada de ouro e a camada que é um condutor E a camada de material, que pode ser um dielétrico ou um semicondutor Depois disso você repete o processo, coloca outra camada de ouro aqui em cima Outra máscara e vai repetindo esse processo Se aqui você colocar uma camada de ouro Você concorda que, por exemplo, você teria aqui um condutor Aqui poderia ser um dielétrico, um isolante E aqui outro condutor Aqui você teria um capacitor Então é assim que você fabricaria o capacitor Aqui poderia ser também um material semicondutor Você teria um resistor Colocando vários materiais você poderia fabricar um transistor E por aí vai Tá? Bom, outra maneira também que você vai empilhando, né? As camadas você tem que tomar cuidado Primeiro, que o tamanho da partícula e as características dela Tem que ser bem controladas Porque não você vai começar... Se você for rápido demais no aquecimento Ou lento demais Ou a temperatura errada Qualquer coisa A coisa toda pode formar micro fissuras E você perder seu material Então é um processo bem difícil Tem as condições de tamanho da partícula A concentração dos materiais orgânicos A temperatura tem que ser muito controlada Para evitar que formem tensões E essas tensões trinquem o material Trincou o material, você perdeu o circuito Tá? Então o processo de fabricação é bastante... Tem que ser bem controlado, tá? E tem que conhecer bem as propriedades reológicas Do materiais que você está usando Reologia é o estudo de como os materiais fluem Tá? Reolo é fluido Reo é como fluido Logicas é estudo dos fluidos Dos materiais fluidos Como eles correm, como eles se comportam Para ter exatamente as formas que você precisa Para conseguir adequar o material, tá? Bom, vamos falar de filmes finos Que é onde hoje em dia a tecnologia mais evolui Os filmes grossos são utilizados mais Para componentes grosseiros ou menos complexos Os filmes finos também tem a utilização Na fabricação de circuitos eletrônicos altamente complexos Como CPUs, memórias, sistemas mais complexos Do que simplesmente capacitores e resistores E também hoje em dia tem grande aplicação dos filmes finos Para você mudar as propriedades das superfícies Que você precisa trabalhar E outras aplicações de microscopia eletrônica Aplicações de medicamentos, tá? A área que estuda as superfícies dos materiais Chama-se tribologia Tribologia é o estudo das superfícies As superfícies dos materiais É uma área de interesse para a engenharia Por quê? Quando você tem uma peça de algum material E você vê uma estrutura, um cristal Ele está dentro do material Os átomos ali estão felizes Por quê? Eles estão cercados dentro da estrutura cristalina Ele tem contato com átomos de todas as direções Ele tem aquela estabilidade química gerada Pela compartilhamento de elétrons Pela compartilhamento pelas ligações atômicas Formando a estrutura cristalina Então dentro do cristal ele está tranquilo Mas na superfície dos materiais Os átomos ficam, os cristais, os átomos ficam cortados De um lado eles têm a estrutura cristalina A nuvem eletrônica, se for um metal Ou as ligações com valente de um lado Que mantém ele estável Mas do outro lado ele não tem nada Ele está vazio Então nessas regiões da superfície Se concentra muita energia Porque os elétrons ali não têm As estruturas complexas Os outros átomos para compartilhar Então formam superfícies complexas As superfícies dos materiais Têm mais energia potencial do que a parte interior Assim a maioria dos defeitos E trincas, falhas dos materiais Começam na superfície e propagam para o interior E também as superfícies na mecânica tem grande importância Porque é nelas que ocorrem os contatos dos materiais Os tratamentos térmicos O contato com o meio ambiente Que vai gerar corrosão Então a superfície sempre é muito importante Para os componentes que você fabrica Há várias aplicações possíveis Do desenvolvimento de microfilmes Na mudança das propriedades dos materiais Fazendo com que eles passam a resistir ao vácuo O que na área espacial é importante Na parte de resistência ao calor O que na aplicação de balística é importante Além das componentes de tratamento Da condução elétrica Corrosão Vários aspectos são importantes Então a área do filme fíminos É muito importante hoje em dia Em várias aplicações Aqui em São José dos Campos É muito estudado no CTA No ITA No CTA No INPE E na Embraer Nós podemos ter filmes finos Fabricados em polímeros Em materiais vítricos Cerâmicos e metais Bom Uma das crises importantes Dos materiais finos É que eles tem espessuras Na hora de nanométricos E micrométricos Então os finos São realmente Requerem muito cuidado No controle E na fabricação Porque qualquer defeito Para o microscópico que seja No filme Ele fica enorme Porque você está trabalhando Em escala Micrométrica e nanométrica Tem dois Tem vários processos Hoje em dia De fabricar Filmes finos Vamos falar rapidamente De dois deles Que é a aplicação Através de deposição elétrica E através de fase líquida Bom Aqui tem a ilustração Vou explicar rapidamente Aqui Mas tem várias variações De equipamento De deposição De filmes Através de técnicas CVT Plasma Elétrica Vários processos Basicamente acontece o seguinte Você tem uma câmera de vácuo Aqui você tem uma amostra Do material Que você deseja depositar E aqui está o substrato Sobre o qual você quer depositar O substrato Pode estar ou não aquecido Aqui no caso Ele está aquecido Com uma resistência elétrica E você faz o seguinte Você coloca uma carga elétrica Muito intensa Aqui em cima A carga elétrica Anoto vai produzir Um fluxo de elétrons Que vai sair de cima E em direção Aqui onde tem o catodo O catodo Atrai os elétrons Então tem um fluxo de elétrons Vindo aqui No vácuo Quando o fluxo elétron Atravessa O substrato O que tem depositado O material Esse material é arrastado Pela carga elétrica E se deposita Sobre a base Então você vai formando Um filme muito fino Se você colocar aqui Gás carbônico Ou carbono Você vai obter Aqui as vezes Fase de diamante Porque o carbono Vai atingindo aqui A superfície E vai formando Um grande diamante Mas você pode também Colocar filmes finos De metais Caso ouro Que a gente vai ver Lá na frente Utilizado por exemplo Para você revestir Amostras biológicas Ou amostras Do material Que não é Condutor de energia elétrica Uma curiosidade Sobre microscopia eletrônica É que você só consegue Enxergar no microscópio eletrônico Aquilo que é condutor De energia elétrica Se você quer Precisar olhar Alguma coisa Que não é condutor De energia elétrica Por exemplo Uma amostra biológica Você precisa revestir Você precisa revestir Essa amostra Com uma camada Nanométrica de ouro Para você poder enxergar Então Você coloca a amostra Que você quer Aqui Onde está a amostra E bombardeia ela Com ouro Então você coloca Um filamento de ouro Aqui Esse filamento Vai sendo corroído Pelo fluxo de elétron E o ouro Vai se depositando Em cima da amostra Tá Existem outros processos Que você utiliza plasma E Às vezes micro-ondra Raio-x E você tem o mesmo processo De transferir Essa de material Do anodo Para O seu O seu O seu O seu substrato Tá Que fica atrás do catodo Mas sempre o mesmo princípio Uma carga negativa Em cima Uma carga positiva Em baixo Um fluxo De energia Que arrasta o material Para contra o seu Material Aí tem N possíveis variações Disso daí Tá Aqui está um exemplo De aplicação biológica Isso daqui São amostras de pólen Quando você respirar Puro É isso que você está respirando Na verdade Quando você está lá na floresta Respirando aquele ar puro É isso aqui que você está respirando Isso aqui são póles Diversos tipos de plantas Tá E aqui uma formiga Ela está sendo atacada Por um parasita Isso daqui Nada disso daqui É condutor de energia elétrica Então para você tirar Uma fotografia Que isso aqui é feito Com microscopia eletrônica Todo o que você está vendo aqui Foi passado por um Feixe de elétrons Na câmera de vácuo E os elétrons Arrastaram o ouro E revestiram todas as superfícies Aqui que vocês estão enxergando Com ouro Essa camada de ouro É extremamente pequena Tanto é que você vê os detalhes A formiga e os detalhes do polo Que é microscópicos Com uma camada fina de ouro E você nem vê o ouro que está aqui Essa formiga aqui As imagens sempre ficam assim Preto e branco E aqui através de um programa Foi feito colocar algumas cores Para ressaltar as antenas Os olhos da formiga E os parasitas Que estão atacando essa formiga Tem aplicações disso Em células cancerígenas Células nervosas Se você procurar na internet Você vai ver milhares de trabalhos Que estão aqui Mas é sempre um processo Pega a amostra biológica Que você quer Bombardeia ela com ouro Gera uma fina camada Um filme fino de ouro Sobre toda a superfície Que você quer estudar Coloca no microscópio eletrônico E você enxerga Ok É fácil falar Mas fazer isso na prática É bastante difícil Demora dias Para conseguir um resultado Como esse daqui Bom Outra técnica Que a gente já viu Que a técnica De deposição Através de carga elétrica De radiofrequência Ou plasma É bastante cara E requer técnicas Bastante sofisticadas E acaba sendo caro Porque você precisa De controle Bastante detalhado O processo É trabalhoso Requer muito tempo Como eu falei Precisa de uma instrumentação Muito sofisticada Microscópios eletrônicos E tudo mais Para você analisar O resultado do seu trabalho E muitas vezes Você acaba não conseguindo Em alguns casos Fica bem viável Para alguns trabalhos Que você não queira Tenta precisão Outro processo De você conseguir Filmes finos Que é um processo Mais barato E menos Trabalhoso É você pegar O material que você deseja E dissolvê-lo Num solvente Isso aqui se chama Processo de fase líquida Pode ser um líquido Ou um gel Você aplica Sobre a superfície Através de dispersão Que você deseja Aplicar o filme E tem dois processos Ou através De evaporação Você obtém Uma camada Muito fina De material Ou através De secagem Através de micro-onda Ou de calor Você consegue também Uma secagem E você consegue Filmes finos Não tem a precisão E a perfeição Daqueles processos Através de deposição Por carga elétrica Mas para algumas aplicações Que você deseja Uma área maior E menos precisão Isso aqui atende Se não quer acabamento Muito fino Grosseiro Tá Outro processo Também Vou explicar aqui Você tem o material Que você deseja Trabalhar Coloca ele Sobre um spin Um filme Um disco Esse disco Gira uma alta velocidade E é aquecido A alta velocidade O aquecimento Faz com que se forme Um filme fino De material Tá Na hora de nanos E microns Isso aí pode ser utilizado Para fabricar Algumas superfícies De ferramentas E alguns componentes Eletrônicos Tá Que não precisam De muito acabamento Outro processo Também Que vai obter Uma superfície Menos Homogênea Que a anterior É você colocar uma gota De material Sobre o disco Girar o disco Mas aquecer O aquecimento Gera A formação Do meu filme O solvente Que tá aqui Dissolve E o filme Que sobra Tá aqui A espessora do filme Você vai controlar Pela quantidade De líquido Que você põe A viscosidade Do seu solvente E a concentração Do líquido Do solvente E do material Do filme Que você quer Ok Bom Basicamente era isso Eu vou ver Se convido Uma pessoa Especialista Na área Pra fazer uma palestra Pra vocês Só falando desse assunto Filme Finos E para hoje É só pessoal Até logo Tchau